Música Só salveu rapaziada, boa pra nóis certo? Já chegamos aqui no evento. Certo? A rua Zona Chave demais. Tem umas molecadas aí já. Estamos dando uns puros. Mas tá suave. Vamos que vamos. Só pureza aqui, ó. Rua Zona Top demais. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, tá ligado? Mais um eventinho aí, mais um pião pra vocês. Fortaleza daqui, nós fortaleza daqui, mano. Certo, minha tropa? Vambora, gravar uns grauzinhos. Daqui a pouco tem pião em comboio. Vambora, gravar uns grauzinhos. Ui! Ui! Quem para o moleque? Ha, ha, ha! Marcha menor, dá o grau. Bora, bora. Tem de equilíbrio maior rápido que a gente faz. Não tem de queue, né? Ch mailingiu. Por favor, né? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Suave? Virei muito Eu vi você fazendo a curva Virei muito Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o papo prena tem bike hein tá da hora tá da hora nem vi você vindo o bagulho tava no zoom você apareceu do nada ó esse apoio aí para não levar minha perna ó o gui quer mandar aqui quebrou em mim ó é engraçado ó só os purês aí é só tá aqui no freio aí é e aí o o o o Não conseguia fazer nada com o vídeo, tá ligado? Sabe o que você tem que fazer, cara? Você usa a CapCut? É com o XR, acho que o XR tá com o XR aí, então. Aí, ó, é os crios aí, ó. Toma seu doce. Receba. Duplinha do mal. Ai, Calica. Só um salvinho, galera. Boa pra nós. Estou passando aqui pra finalizar mais um videão. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa aquele joinha que é muito importante. Certo, minha tropa? Brotamos lá no evento dos parceiros. Vai ter continuação. Então só acompanha os próximos capítulos aí, os próximos peões. Ah, dele, porque não postou tudo junto? Mano, o vídeo vai ficar muito grande, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta aí se você tá maratonando esses rolês que eu tô fazendo, certo, rapaziada? Ó, segue no Instagram. Primeiro link na descrição é o nosso Instagram oficial, certo? Vambora. Mano, no próximo vídeo vai estar punks. Punks, acompanha, rapaziada. Deixa bastante like aí. Quero ver geral somando, certo, rapaziada? Fui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Vai aparecer no card aqui o próximo vídeo pra vocês, ó. Acompanha. Tchau. Obrigado.